Já que eu sou brasileiro e que o som do bandeiro é certeiro e tem direção Já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto do rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi? Que fez o samba embolar Quem foi? Que fez o corpo samba Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez o corpo um coca Quem foi? Que deixou o corpo no lugar Quem foi? Que fez do sapo o cantor de lagoa E fiz aí, Tião, Tião, foi Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E fiz quanto foi? Foi quinhentos reais Fiz quanto foi? Foi quinhentos reais Olha, Tião, foi Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E fiz quanto foi? Foi quinhentos reais E foi quinhentos reais E já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela Do samba na passarela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da vanguela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da vanguela Quem foi? Que fez o samba em bola Quem foi? Que fez o corpo samba Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez do corpo um coca Quem foi? Que deixou o corpo no lugar Quem foi? Que fez do samba Cantou de lagoa E diz aí, tião Tião, foi, doce, fui Comprasso e comprei Pagasso e paguei Me diz, quanto foi? Foi guia do ré Eu só ponho o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no bandeira e nos abumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim A imagem é 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 a imagem Se inscreva no canal 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 E a loucura Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela é minha Minha manhã Minha diva E aí E aí Eu caio na E aí 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 Caio na rede, eu tenho que não cair Eu tenho que não cair Eu sou feito de resto de estrelas Como o covo, o carvalho, o carvão As sementes nasceram das cinzas De uma delas depois da explosão Sou o índio da estrela, veloz e brilhante Que é forte como Jabuti O de antes, de agora em diante E o distante galáxias daqui Canibá tropical Qual o palco e da nome a nação renasci Natural, analógico e digital Libertado, astronauta, tupi Eu sou feito do resto de estrelas Daquelas primeiras depois da explosão Sou o semente nascendo das cinzas Sou o corpo, o carvalho e o carvão Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaburu Sou Galdinho, Juruni, Raoni O meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaburu Sou Galdinho, Juruni, Raoni E no cosmos de onde eu vim Com a imagem do caos Me projeta o futuro sem fim Pelo espaço no tour sideral Minhas roupas estampam em cores A beleza do caos atual As miséreas e mil esplendores Do planeta Demberdown 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 Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaburu Sou Galdinho, Juruni, Raoni O meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaburu Sou Galdinho, Juruni, Raoni Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaburu Sou Galdinho, Juruni, Raoni Meu nome é Galdinho, Juruni, Raoni Meu nome é Tupi Meu nome é Tupi Sou Galdinho, Juruni, Raoni 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto